Basta acreditar, sou teu anjo aqui Há um anjo aqui, bem pertinho de ti Basta acreditar, sou teu anjo aqui Eu não sei como é que tá sua animação, se você gosta de carnaval Tem gente pulando há dois dias, tem mais dois dias pela frente Tem gente toda feliz aí e tal Tem gente que tá assim, ultrapassando todo e qualquer limite Mas eu quero que essa segunda-feira seja especial pra você Que tá dizendo assim, Odalcides, tô aproveitando também esses dias de mais descanso Pra cuidar um pouco mais do coração, das coisas do coração Ô Felipe Pereira, você me escreveu E me disse assim, Odalcides, a minha avó tem 90 anos E ela assiste o programa, manda um beijo pra ela Mas é claro que eu vou mandar um beijo, ô Felipe Pra sua, ó, bisavó Um beijo de Guarapuava no Paraná, ó Sinta todo o meu carinho, todo o meu abraço Beijo Mônica Aparecida enviou pelo site, né aqui Odalcides, tô precisando de orações Pede pelo meu irmão, vou pedir sim Pela sua família, pela sua gestação Ah, hoje nós vamos fazer Vamos fazer agora? Ó, a oração pedindo pela sua gestação Vamos fazer, sabe por quê? É, tem muitas mães, nada acontece por acaso Mandou esse recado, pedindo Pela minha gestação, Odalcides Tem uma oração especial, que é a oração da mamãe gestante Vamos rezar por você então Vamos rezar pelas suas necessidades Vamos rezar por essa gravidez Eu quero que agora você então repita comigo essa oração Deus eterno Pai e Mãe de infinita bondade Que nos criastes a vossa imagem e semelhança Querendo que nossa fecundidade Fosse uma das marcas de vossa bênção sobre nós Repita comigo assim Graças vos dou Pela criança que levo em meu ventre Senhor Estendei a vossa mão Completai a vossa obra A obra que começastes Que vossa providência esteja comigo Até a hora da chegada Deste meu filho ao mundo Senhor Abraçai-me com vossa ternura Sustentai-me nas dificuldades Nas fraquezas Recebei meu filho Guardai-o Até que ele tenha entrado pelo batismo No seio da igreja Afim de que ele vos pertença A vós entrego este bebê Esta criança Assim seja Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu já estou até imaginando Você assim Carregando bebê Seu filhinho aí Sua filhinha No colo Do jeitinho que Nossa Senhora está fazendo E aí você vai se lembrar Que no dia de hoje Nesta segunda-feira De carnaval A gente rezou Por você Colocamos o Brasil inteiro Rezando por você A Viviane Ferreira Entrou em contato com a gente Diz assim O programa é uma benção Sabe que eu comecei a assistir há pouco tempo E sabe o que eu estou fazendo Diz ela E eu achei tão bonitinha Eu estou recomendando para os meus familiares Estou ligando para as minhas amigas Isso me dá uma alegria no coração meu anjo Porque se algo está te fazendo bem Como esse programa está te fazendo Eu quero muito Que sabe Você entenda que isso tudo tem a mão de Deus Não foi à toa Que você sintonizando ali os canais de televisão Um dia parou o controle remoto Opa Parei na rede de vida Nada disso é coincidência Quantos corações que vão ser tocados Pela graça de Deus Pela misericórdia dele Porque você está sendo essa ponte Que está ligando O amor dele Ao coração dessa amiga sua Por exemplo Que está precisando de uma palavra boa De uma palavra de conforto De uma palavra de alerta Ah, porque aqui Tem dia que eu trago assim Bem pertinho do coração E faço um carinho, né? Tem dia Que eu digo assim Opa Pera lá Hoje é chamada de atenção E eu estou sentindo no coração O desejo de trazer uma reflexão Hoje que é meio chamada de atenção Mas vamos lá Primeiramente Bota uma imagem aí na tela Vai Olha a imagem que vai aparecer agora Ah, mas assim ficou difícil, não? Eu não sei É um apóstolo? É um apóstolo? É isso? Olha, ele foi apóstolo de Jesus Discípulo de Jesus Ele era um pescador De novo, vai Só aquele pedacinho lá Vai, vai, vai Você que está em casa Sabe quem é? Entra em contato com a gente Pelo nosso WhatsApp Olha o WhatsApp aparecendo aqui Pode entrar em contato De todas as partes do nosso país Mensagem Hoje acho que é uma chamadinha de atenção Quer ver só? Mensagem, vai Nesses dias alguém começou a falar, 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 falar Eu disse assim Nossa, você como fala, né? Você está falando muito E aí esse alguém assim Meio sem graça Dizendo Ah, é Acho que eu ando meio descontrolada Eu não sei se você anda falando muito Mas eu sei que esse texto da Palavra de Deus O livro do Eclesiástico Pode neste dia, nesta semana, início de semana Tocar sua alma, tocar seu coração Olha o que diz o texto O tagarela Só repete o que os outros dizem Os sábios pensam bastante antes de falar Você sabia que isso estava escrito na Bíblia? Eu tenho descoberto tanta coisa Mas tanta coisa lendo a Palavra de Deus Amigos Papagaio Repete o que os outros falam Sem saber Ao menos assim Aquilo que está falando Não sabe Está só repetindo Ninguém leva a sério Ninguém leva a sério o papagaio Papagaio pode passar o dia inteiro falando As pessoas apenas o que? Acham engraçado Pede para ele repetir Tanto faz Ele falar uma declaração de amor ou xingar É a mesma coisa Porque ele não tem noção Daquilo que ele está falando Todo mundo sabe Que ele só repete aquilo que ele ouve Nada daquilo é fruto De emoção Do interior Nem a declaração de amor Nem o xingamento Coisa semelhante acontece com aqueles que falam demais Diz a Palavra de Deus Ninguém dá valor Falou demais Ninguém dá valor Por outro lado Veja as pessoas que são sábias Elas sempre surpreendem E nem sempre é pela Palavra Muitas vezes elas surpreendem Pelo silêncio Diante de algumas situações Pensa um pouquinho nisso Leia mais uma vez Esse pensamento bíblico que eu trouxe hoje O tagarela Fala, fala, fala E acaba se atrapalhando todo Quando eu penso em Nossa Senhora Eu vejo uma imagem de Nossa Senhora Uma coisa que sempre me chama a atenção É que os artistas conseguem sempre reproduzir O silêncio de Nossa Senhora Mesmo na expressão de felicidade De paz Mais sábia Tanto assim que Veja as palavras de Nossa Senhora Na Bíblia Pouquíssimas Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim A tua palavra Ou então Façam tudo Aquilo que Jesus disser Ele sabe o que é preciso Fazer Se inspire em Nossa Senhora Nesse momento E faça essa oração comigo Mãe Que eu aprenda com o teu silêncio Que eu fale menos Mãe Que eu reflita mais Que eu reze mais E nos momentos em que eu estiver em dúvida Que eu saiba escolher as palavras E às vezes Que eu saiba até dar um passo a mais Que eu saiba escolher o silêncio Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós, minhas mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora do silêncio Rogai por nós Nossa Senhora da boa palavra Rogai por nós Nossa Senhora de Fátima Rogai Por todos nós Assim que seja Vamos à palavra amiga? Vai lá Alguém me escreveu E você também pode Aproveitando inclusive o dia de hoje Que é mais sereno, mais tranquilo Quem sabe você está aí Pensando na vida, refletindo Então dizendo assim Eu estou precisando de uma palavra de orientação Redivida.com.br Barra Escolhas da vida Esse é o site da Rede Vida Para você entrar em contato diretamente com a gente Eu quero ler a sua mensagem Eu quero orientar a sua vida Seu caminho Você me dando essa oportunidade Como aqui, o Denis Olá meu amigo da Alcides O meu noivado acabou faz algum tempo Quatro meses Minha ex-noiva já está com outra pessoa Porém eu não tenho raiva dela Eu não tenho mágoa dela Pelo contrário Eu a amo cada vez mais Às vezes Eu fico em paz Tranquilo Mas tem dia Que a dor Que a dor aperta o meu coração Eu sinto muito a falta dela E eu gostaria que ela estivesse ao meu lado Nesse momento Assisto todos os dias Os seus programas Eu te assisto de manhã Eu te assisto de tarde Eu te acompanho nas madrugadas E sabe que tem me ajudado muito Eu peço que Seja feita A vontade de Deus Eu preciso de uma palavra de conforto Da Alcides Dói demais O Denis Às vezes a gente quer forçar um pouco as coisas Sabe E a gente quer que as coisas aconteçam Do nosso jeito Sem respeitar Que o outro pode pensar diferente de mim Que o outro pode seguir um caminho Completamente diferente E com dor e sofrimento A mim caberá simplesmente uma coisa Acreditar Que Nisso tudo A liberdade É um dom de Deus Dado a cada um de nós Eu queria que nesse momento Você realmente sentisse Toda a paz Como você disse Em alguns momentos Eu fico em paz Claro Que você percebeu que Ela não está fazendo isso por maldade Ninguém é obrigado A amar a outra pessoa Ninguém é obrigado A casar com a outra pessoa Vocês estavam num Momento de De conhecimento mútuo O noivado O namoro É justamente pra isso E ela num determinado momento Percebeu que Não era você Mas isso Não significa que você vale menos Não era você Pra ela E digo mais Que bom Que isso aconteceu Num período Específico Próprio Pra que essas coisas Aconteçam Eu quero você forte Virando essa página E me dizendo Eu vou tocar A minha vida Da Lucides Eu vou tocar Pra frente E eu vou seguir Meu caminho Eu quero você Olhando pra frente Dizendo assim A vida não vai me Me desanimar não Nem vai me derrotar Ela Não é a única pessoa Nesse mundo É uma Haverá alguém Que te ama De verdade E ali você vai sentir Uma paz no coração Sabe A Lucides Agora sim Que bom Que no tempo certo Discernimento e escolha Você viu a realidade Que bom Que você entendeu Que ela não era pra você Eu sei que dói Mas isso vai passar E daqui a pouco tempo Você vai olhar pra trás E vai falar assim Nossa Lucides Passou mesmo Tô novo Restaurado Virei a página Segui adiante Eu tenho aqui Uma caixinha Onde vão chegando Mensagens Alguns me escrevem Até a carta Fico todo feliz De lendo assim As cartinhas O Lucides Eu gosto muito Do seu programa Eu quero muito Ter um pensamento Positivo pra mim Eu quero vencer Ter ânimo Em meu pensamento Eu quero ser positivo Como é que eu faço Pra reagir assim Eu sou a Maura Eu sou lá da Bahia É Guanambi Maura É o seguinte A própria palavra de Deus Diz que Os pensamentos Que a gente alimenta Eles acabam tendo Uma influência direta No nosso dia a dia Na nossa vida Eu quero agora Colocar você Suas intenções Na nossa caixinha de oração Seu pedido Aqui O que você está querendo Você está pedindo a Deus Me renova Senhor Me dá novas forças Me coloca novamente Pra viver a vida Será que dentro do seu coração Tem um certo desânimo Um certo desencanto Será que dentro do seu coração Tem aquela sensação De que assim Eu valho tão pouco Você é preciosa Aos olhos de Deus Eu estou sendo agora Uma ponte Entre o coração de Deus E o seu coração Pra dizer que Você veio a esse mundo Segundo aquilo que O próprio Jesus disse Você veio a esse mundo Pra ser luz Que ilumina Pra ser uma Vela Acesa Que além de iluminar Aquece Aquece os corações Que estão Ou muitas vezes Assim frios E você aquece Com seu amor Com sua vida Eu quero você Firme Forte E eu quero rezar Por você E eu vou pedir Nesse momento Que venham dos céus Bençãos e graças Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E você agora Vai sentir uma paz No coração A certeza De que Jesus está cuidando De você E Nossa Senhora Está dizendo Filha Seja a luz Nesse mundo Filha Alimente O seu pensamento Com aquilo Que é bom E você vai começar A colher os frutos Da bondade Do otimismo Você vai colher Os frutos Da fé Viva essa fé Com intensidade E eu quero Nesse momento Uma canção Uma canção Que eu tenho certeza Que vai te fazer bem E essa canção Ela vai Te fazer tão bem Sabe Porque essa canção Diz assim Para você não desanimar Não Para você seguir em frente Que Deus é mais Do que A sua dor O seu sofrimento Há uma canção Que se chama Não dá mais Para voltar É do Padre Zezinho É do Padre Jonas Abib Quer ver? Não dá Mais pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Mais pra voltar O barco está Em alto mar Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva Pra frente É o amor De Deus Eu li aqui um recado De alguém Que se sente decepcionado Porque Porque foi deixado Num determinado momento Por alguém que Ele tanto amava E tanto amou Eu li aqui Um recado De alguém Que me disse Odalcides Eu quero Eu quero ser mais forte Sabe? Eu quero ter pensamentos Positivos Na cabeça Peça a Deus Nesse momento Comigo Vem Senhor Vem Senhor E meu socorro Não dá Nem mais pra ver O porto que Era seguro Eu sou Impulsionado A desbravar Um novo mundo Entendeu? Sua missão a partir de hoje Eu sou Impulsionado A desbravar Um novo mundo A escrever Uma nova história Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco Sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor De Deus Daqui a pouquinho Tem Maria Passa na frente E você vai sentir Todo o amor De Nossa Senhora Rápido intervalo E a gente já volta